E aí gente, tão aqui ó, casa, a galinhada. Hoje tem mais um vídeo aí que eu peguei do Chico pra fazer a instrução, tá? Os videozinhos só da parte ensinando a fazer as coisas. E o vídeo de hoje é muito difícil de editar. É o vídeo da Dona Cida ensinando a fazer o sabão de cinzas. E pra vocês que assistem também os vídeos do Chico com a Dona Cida, vocês sabem que a Dona Cida é uma correria, a mulher trabalha demais. E o tempo inteiro é pá, 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 ela falando um monte de informação junta. E eu vou correr, vou correr, tentar deixar aí só as partezinhas mais organizadas possíveis. De tempo em tempo eu venho aqui falar alguma coisa pra vocês, reorganizar a ideia, tá? E é isso, mas ela é uma figura, adoro demais. Quando passar essa pandemia, eu quero muito ir lá visitar ela, ir no trailer lá. E ela é gente boa demais. Vocês vão só dar risada aí nessa aula dela, vamos lá. Essa é a receita do sabão de cinza. Sabão de coado, sabão preto, né? Sabão de carvão. Vamos começar por aqui. Vamos explicar pro povo o que nós vamos fazer hoje. Deixa eu começar a falar. Seguinte, houve muitos pedidos de sabão de cinza e a gente teve uma ideia de ensinar as pessoas a fazerem. É, porque tá perdido, né? Quem tem a possibilidade, aí pode fazer em casa, né? Pode até fazer pra ganhar um dinheirinho, né? Sim, claro. É aí, nesse comecinho já deu pra ver que ela tá mandando muita coisa, muito rápido, ela é acelerada. Mas olha, dá pra perceber o que que vai fazer, né? Só explicando o que que vai acontecer. Fazer o sabão de cinza você precisa de gordura e você precisa de... 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 de coada, né? A de coada é uma água que escorre da cinza, tipo, você passa a água na cinza e vai sair a de coada. Essa de coada vai substituir a soda cáustica, né? Você vai usar ela pra transformar a gordura em sabão. E é isso que a gente vai ver agora, fazer a de coada, depois fazer a gordura. Tá jóia? E aí ela vai explicar o restinho aí, vamo lá. Aí, Chico, a gente faz o buraquinho dela aqui embaixo, tá vendo? Ah, vê esse buraquinho. Aqui, ó. Aí, aí bota as plantas, bota assim. É, porque Chico, a de coada é tão forte que ela come tudo, ó. Vai comendo, né? Vai comendo. Ó. Ô, dona Cida, dá pra botar folha de mamonheiro também, não dá? Pode pôr. A minha avó botava até folha de banana, né? Banana. Tava tudo aqui. Coisa de mamão, aquele mamão brabo que faz óleo. Mamão brabo? Mamão, é mamona. Ah, eu sei. É pinhão, pinhãozinho, né? É, pode botar aqui lá também. O que é isso aí? Isso aí pra mim parece ser de sangria, não é? É. Peraí, deixa eu filmar daqui. Você sabe o nome disso? É, ajo sojão, esse aqui é o que eu tive, é um de pimenta. Ajo sojão, vamos ver, a dona Cida vai forrar a lata agora. Ela foi pegar a lata lá na horta porque não tinha. Ajo sojão, a coisa de pimenta, a coisa de pimenta, a coisa de pimenta. Nossa peste. É isso aqui ó, olha aqui, esse é o rosto também ó. Rosto também. Ah, Chico, é erva de bicho. Erva de bicho, é isso mesmo. Olha, isso aqui que é o santo remédio pra pele, Chico Caio. É erva de bicho, é essa aqui ó. Ó, erva de bicho, ela achou, olha. Achei ali é o pé do Marcelo, o pé do Marcelo ali ó. É, agora que eu lembrei, é erva de bicho é o nome disso aí. É, isso aqui eu achei o pé do Marcelo. Então a gente pode botar o que quiser, sabe Chico? Não, pode não é que quer. Ó, você pode botar assim, Chico. Assim, eu gosto de botar em cruz. Isso aqui é erva de bicho, olha. A senhora gosta de botar em cruz. Eu gosto. Pra sair é bem zoado, Chico. Pra curar muita gente. Olha isso. Então esse aí tem erva de bicho e erva de São João. É. O erva de São João, Chico, dá um cheiro muito bom, sabe? Dá mesmo. Mas ali tinha um pézinho ali. Olha, a Maria chove de bicho. Ela cheirou a pé do Marcelo ali. Olha, jogando aqui. Vai. Não, 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 não. Aí a senhora enche ela. Enche ela, peraí, mas faz um pouquinho. Ah, ela quer socar. É, tem que socar, Chico. Ela sobe o mesmo e põe a fogo. Só enche, Pai. Você tá vendo que tá cheio de osso aqui, né? Que você viu, né? Não, eu não vi nada. Essa cinza aí é a cinza do seu fogão, que a senhora coloca a lenha. A senhora chama de barrilheiro isso aí? Isso aqui chama de barrilheiro. Ô, dona Cílio, se eu tiver lata então dessas aí, vou trazer pra senhora. Ah, é pedaio do osso, né? Isso aqui você soca tudo junto aqui, ó. Aham. Tá bom? É pegar mais feio, não? Não, isso aqui dá, mas... Vou pegar uma que tá ali na molhada já. Aí vai jogar água aí dentro, né? Põe água aí, né? Ó, tá vendo, Chico? Não te maceta os osso todos aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. A minha galinha não pode ver isso, viu? Por quê? A galinha é a galinha quase tudo. Menina, elas voam aqui em cima da lata pra comer esses pedacinhos de osso. É mesmo? Nossa. É a galinha quase tudo. Mas queimado assim? É, acho que é queimado. É, a tessa até dá uma lata pra comer. São umas vampiras. Maria, pega isso aqui pra mim, né? Que faz isso aqui. Vampira. Vampira. Uma nova, isso aqui foi a cinza que molhou, sabe? Eu, quando não gosto de perder nada... Ah, vai misturar, né? É, vai misturar junto com o preto ou outra aí. Mas não tem problema misturar, é tudo cinza. É, mas é quem molhou. Não, pode botar tudo lá, Maria. Pode botar tudo depois, a gente amora. É cinza? Vai, bate aí pra você sair, Maria. Aí tá. Saiu tudo, Maria. Aí, ó. Aí, ó. Já tá aí. Aí, Chico. Vai tomar essa? Vai botar, põe reto. Aí, ó, só vai colocar em cima de uma outra gradinha e jogar água aí dentro. É. Tem mais não. Bate, pode. Bate. Aí, Chico, ó. Tá vendo essa cinza aqui? Aí, ali já tem uns ali que já tá fraco, sabe? Aí eu tiro ela, deixo ela curtir. Aí depois... A cinza curte, Chico. O segundo caldo aqui vai sair mais forte ainda. Que interessante, né? É, interessante. Põe aqui. Põe aqui, põe aqui. Põe aqui. É, mas eu tinha que fazer uma alcinha pra essa lata aí pra não pegar peso. Né? Lá sua mão lá pra você pegar lá. É mesmo, né? Tinha que botar uma alça aí. Põe aqui, Chico, ó. Como eu tenho água quente lá, Chico, eu já vou botar água quente. Ah, água quente é melhor sempre. Melhor. Sempre que tiver água quente é melhor. É, pode botar água quente porque tá um caldo bem forte. Pode ser fervendo mesmo? Pode ser fervendo. Não, eu não acho que não tá fervendo, vai lá ver pra mim. Mas pode ser fervendo? Pode ser melhor ainda. Tá. Ah, o fervendo melhor ainda. Principalmente daquelas que estão curtidas ali, Chico, olha. Aquelas lá que é bom jogar fervendo. Joga fervendo. Nossa, Chico, você viu a água que saiu, né? Eu vi, escurou-se. A cinza tem que ficar curtida também, não falei isso? Falei. Curtida como? Não, não falou. Assim, Chico, vem cá, vou mostrar aqui uma pra você. Aqui. Quantas vezes a senhora passa água na cinza? Ah, umas dez vezes ou mais. Ah, então. Chico, essa daqui já tem semana mais semana. Ela vai ficar aqui curtindo. Já tirei o caldo dela. É. Já tirei o caldo dela, mas ela continua aqui curtindo. Pra quê? Agora eu vou botar água aqui, Chico, vai sair uma água mais forte ainda. Peraí, então já passou várias vezes a água aí dentro. Aí a senhora deixa esperando aí. Deixa ela guardada aqui, olha lá. Tudo que é lá que tá aí em cima, olha lá. Ah, aquela lá que já passou. Já passei água nela aqui, tudo isso aqui, olha. Ela tá aqui curtindo, tá vendo ali, olha. Tá. Aqui, olha. Uma, duas, três, aquela quatro. Tá curtindo. Curtindo. Aí fica aqui meses, sabe? Meses? Às vezes até meses. Tá, e daí? Aí agora você vai botar água nela? Passa uma outra água aí. Aí essas aqui, que eu vou mostrar pra você aqui, tá fraca já, que eu já vou tirar. Então eu vou botar a curtinha. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, Chico, olha. Não dá pra você ver. Tem que tirar lá pra você ver. Deixa eu tirar uma outra aqui. Porque a água fica mais clara, é isso? É, isso é verdade. Quando a água tá clarinha, ficando mais clara, você já sabe que não... Ó, essa aqui também, você vê, já tá ficando clarinha a água, tá vendo? Aí. Então assim, eu ponho a mão nela, que tá forte. Tá, entendi. Tá vendo? E essa água que coloca da última passada, assim, depois que ela ficou curtindo, é água quente ou água fria? Pode botar água quente. Pode pôr quente. Pode. Se tiver água quente, melhor. Melhor, né? É. Aí depois que faz essa última passada, vai pra horta, o que sobrou. Não, ainda volto com ela pra lá ainda, pra descansar. Outra vez? Outra vez. Nossa, ela passa várias vezes, então. Várias vezes. E sai, Chico, e sai. E sai. Se você botar a mão, chega até... Você sente que a mão fica lisa. Sente, é. Você viu, você pôs a mão, você viu, né? Eu senti, eu senti, é verdade. Então, e aqui, Chico, no fundo dessa lata aqui, deixa eu ver, não sente essa daqui, porque minhas latas, Chico, elas vão furando, sabe? Olha quanto que a senhora tá tirando. Todas essas aqui, é tudo adequada. Aí, Chico, quando ela estiver seca assim, ó, vem cá pra você ver aí, ó. Essa aqui tá seca, tá vendo? Agora, isso aqui vai pra minha horta. Isso que vai pra horta. É. Tá certo. Tá bom, gente? Aproveita tudo, não perde nada. Então, vamos explicar pras pessoas. Decoada é a água que a gente faz passar através da cinza. Da cinza. E aí, a senhora recolhe aqui nesse latão de baixo. É, põe no latão ali. É que tá pesado pra maré tirar. E é ela que vai misturar com a gordura, né? Não precisa tirar, não. A lata é furada, né? É, a lata tem que furar. Não, mas o que a senhora quer mostrar? A de coada? É, pra você ver direito. É uma água escura, né? É igual uma Coca-Cola, tá vendo? Olha aqui, ó. É igual uma Coca-Cola mesmo. Chico, se você botar... Não, mano, bota ali, minha filha. Tira isso aqui, ó. É que não pode perder nada. Não pode perder nada. Aí, Chico, passa só a sua mão aqui, só pra você ver como é que tá liso. Nossa senhora. É. É uma soda, né? Verdadeira. Olha pra você ver. Isso aí é a soda natural, né? E antigamente, sabe quando a gente já passava mal quando comia as coisas? Tomava isso aqui. Tomava isso aqui. Então tá aí, ela mostrou como é que a gente faz a de coada. A de coada é a água que escorreu lá da cinza, você pode colocar as ervas medicinais que você quiser. Tem um trabalho da UFSJ que eu vou deixar aqui na descrição, eu acho que é essa a universidade, mas tá aqui o link deles pra você poder olhar e ver como é que funciona certinho. Agora a gente vai ver ela falar um pouquinho pra gente de como ela tira a gordura pra fazer. Então, como é que é a primeira coisa que a gente tem que fazer pra fazer o sabão de cinza? Então, Chico, pra fazer um sabão bom, forte, como dizia minha avó, tem que ser forte, tudo vai da natureza, né? Que nem ali tá... Dá licença aí, mas só perder isso daqui, Chico, olha. E você tá comprando açougue? Não, Chico, aqui, graças a Deus, não passa ainda o caminhão de osso. Eu pego tonelada. Agradeço os dois açougueiros que tem aqui na minha região. Eles arrumam pra senhora. Arruma pra mim, Chico, ó, isso aqui, tá vendo? É isso, gente. Tá vendo? Só não pode ser muito nojenta não pra lidar com isso, né? Não, Chico, aqui, ó, tudo congelado. Congelei, ó. Mas o que é? É resto de osso? É osso. É osso. Ó, tá vendo? Isso aqui, Chico, dá pra você ver. Olha que... Isso aqui também tá congelado, dá pra você ver, ó. É osso de boi, né? É osso de boi, mas de porco também dá. Também dá. Dá. Aí, tá vendo, Chico? A gordura que nós fazemos sabão, Chico, é tirada do osso. Ela tá impregnada daí. Daqui. Vamos lá na outra etapa? Mas então, precisa ter um fogo suficiente também, né? Vamos lá ver. Um fogão de gás da casa dá pra fazer? Ah, coitado. Coitado. Ah, coitado. Dá até dó. E precisa ter um tacho também, né? Aí, Chico, os ossos... Depois que lavou e no fogo, ele vai ficar assim? E fica assim, Chico. Agora vem aqui, ó. E fica assim o osso, fica limpinho. Aí você quebra tudo o osso, assim, Chico. Pra sair bem a gordura da venda. Os cachorros adoram, né? Ah, não, mas as galinhas adoram mais. As galinhas gostam mais? Daqui a pouco você vai ver aqui, ó. Aí, ó. Tá botando tudo o lixo, hein? Então, a senhora quebra pra soltar a gordura do osso. É, é. Ó. Tá vendo, Chico? A gente quebra tudo pra sair a gordura. Tô vendo. Você tá vendo minhas galinhas? Esse branco é gordura. Ó, Chico, tudo isso aqui é gordura, ó. Isso aqui derreta tudo lá no fogo. Tá. Aí eu... Ó, Chico. Agora você vai ver aqui, Chico. Ó, vem aqui pra você ver. Ó. Ó. Esse daqui, só pra você ver. Vou até me balançar pra você ver o tanto de gordura pro osso dar. Ó aí que pra você ver. Ó aí que pra você ver. Ele que tá dando, ele dá pra você ver? Dá pra ver mais ou menos, sim. Aí, Chico. Ó o tanto de gordura. Então, aí, Chico, depois eu escorro isso daqui. Aí ele tem que... Peraí, vai pro Chico ver. A senhora bota aqueles osso dentro daquela lata. Daquela lata. Aí cozinho. Aí eu ponho aqui, vai sair uma gordura. Você tá vendo a gordura aqui, ó. Isso aí é só a gordura. Não, isso aqui é a gordura e a água da carne ali, né? Sim. Ah, tá. A gordura que tem na sua mão. É, isso aqui, ó. Olha que gordura branquinha, Chico. Entendi. Isso aí é a gordura. Essa é a gordura. Agora vem pra cá, Chico. Agora vai vir pra aqui. A senhora bota ali? Bota ali, Chico. Naquela panela. Porque tem que filtrar elas. Aí, só de ver esse processo. De como é que ela tira a gordura, você já viu tanto essa mulher trabalhadeira. Porque isso é trabalho demais. Você quebrar o osso, fritar, depois limpar esse óleo que sai. Essa gordura toda. É muito trabalho. Você pode usar qualquer óleo pra fazer esse sabão, tá? Voltando lá na adequada. Uma coisa legal é que do aça-peixe, a cinza do talo do aça-peixe, ele é melhor. Ele tem mais potássio e acaba fazendo o sabão mais rápido aí. E mais forte, né? A adequada dela. Então, no óleo, tá aí. Ela explicou como é que ela tira gordura, mas você faz com o óleo que você quiser, tá bom? O óleo de gordura animal, ele dá um sabão mais firme, já me falaram. Bora ver agora como é que a gente junta tudo isso. E como é que isso vai virar sabão. Bora lá. Agora, Chico, depois você vai fazer assim. Vai pegar essa gordura, botar aqui no tacho, ó. Nesse tacho aí? As pessoas tiraram a gordura e tiraram a de coada. Qual que é a proporção que coloca pra... Ih, Chico, tem que ir pondo. É pondo? Vai pondo, ó. Sério, aqui nem isso aqui. Hoje eu ainda pus um pouquinho, ó. Pus um pouquinho do quê? De coada aqui, mas não pode mais. De coada, gordura é só no início. É, gordura só no início. Só no início. Agora de coada tem que ir pondo. Tem que ir pondo até dar o ponto. Até dar o ponto. Até cozinhar fica assim, ó. Esse daqui, Chico, olha, tá no ponto de eu secar ele e fazer as pelotas. As pelotas. Tá vendo? Esse aqui... Ah, porque ele já tá mais consistente. Esse aqui não tem mais. Esse aqui não tem mais gordura. Ó. Você vê? Ele espuma, espuma. Ele voltei lá. E como é que a senhora sabe? Exatamente isso. Como é que a senhora sabe? Eu sei porque eu vou... Eu vou lavando a mão. E como é que a senhora sabe que ele tá no ponto? Porque a pessoa vai ficar... O Chico, ó, você sabe assim, que tá no ponto, ó, tá vendo? Ele espuma. Ele tá espumando. Aí, ó. Olha o que você vê aqui. Vamos, mostra a sua mão aqui. Ah, ele deu espuma. Você tá vendo? Deixa eu botar mais um pouquinho de água aqui pra ver que ele vai esfumar. Agora eu entendi. Então esse daqui, Chico, não tem mais gordura. Do jeito, aquele dali, ó, não tem mais gordura. Já cortou toda a gordura com a de quadra. Se eu deixar ele de hoje pra banhar e ele ficar frio, vai aparecer umas gorduras assim em cima, igual esse aqui, ó. Ah, vai aparecer? Vai. Quando ele tá com gordura, aparece. Quando ele seca. Ah, tá. Se esfriou, a gordura boia. Mas se ele não tiver com gordura, a gordura não vai boiar. Não. Ah, então dois... Aí eu fui, ó. Dois jeitos de ver. Um é espuma e outro é deixar esfriar, né? Aí deixa... Aí você vê, ó. Tá vendo lá como que tá esfumando aí? Tá. É que eu botei pouquinho. Ô, dona Cida, eu preciso dar um palpite aqui. É o seguinte. A senhora fala que demora meses pra fazer. Sim. Mas se a pessoa ficar mexendo direto aí... Mas pode ficar, Chico. Vai demorar dias daí, não vai? Não, mas aí faz igual ela fazia antigamente. Então ela põe mais ou menos uma caneca dessa aqui, mais ou menos de gordura. É. Tá? Uma caneca dessa aqui de gordura. Ah. Eu põe litros, mais litros. Aí põe só uma caneca dessa daqui, vai pingando de coado e vai mexendo. Aí fica pronto mais rápido que é pouca quantidade, mais fácil de controlar. Inclusive até naquela lata, sabe? Que tá ali em cima ali, ó. Ali ainda sai mais rápido ainda. Na lata? É. Aí você bota uma caneca mais ou menos, a docidinha aqui do São João Maia, minha amiga, sabe? Ela fala assim, ah, você põe muita gordura, demora muito. Então eu falei assim, mas aí eu já saio uma coisa assim, não, minha filha, põe uma caneca só e vai pingando de coada. Se você quiser botar três colheres também e pingando de coada, porque aquilo vai engrossando, vai engrossando. Esse daqui, ó, já tá no ponto de embalar, olha. Já tá no ponto de embalar. Olha, olha que liga, Chico, olha. Já deu espuma e não tem gordura. Esse aqui não tem mais gordura, ó. Porque esse aqui foi porque eu botei de coada agora cedo, sabe? Porque aqui agora você vai secando ele. Vai secando devagar. Devagar, vai secando, secando ele. Ele tá muito líquido ainda, né? Não, mas eu acho que pra botar na garrafinha tá bom, né? Ah, pra garrafa. É. Pra líquido. É. Mas se apurar mais um pouquinho aí ele fica no... Fica, vai virar pedra agora que é dali. Vai virar pedra, é. Aqui, ó. Nossa senhora. Aqui no fundo já tá secando, olha. Tá ficando ali, ó. Tá vendo? Já vai secando, ué. A dona Cida terminou de ensinar a gente a fazer o sabão. É muito simples se você pega tudo, o conceito, né? Então você cinza mais água, passa lá no barrileiro, você tem a de coada. Aí você tem as dicasinhas que ela deu pra deixar isso mais forte. Próximo passo é você colocar a gordura num tacho, aquecer e ir colocando de coada até dar o ponto. Também ela explicou aí como é que você vê o ponto, né? Depois disso você decide se você quer ele líquido ou se você quer ele em bola, ele em pedra, né? É simples o processo, dá pra você fazer e eu gostei muito da ideia. E a dona Cida é uma pessoa incrível, tá? Muito obrigado, dona Cida. Não sei se você algum dia vai ver esse vídeo, mas muito obrigado. Obrigado aí o Chico Abelha por deixar a gente pegar os vídeos dele, o trabalho dele, mexer aqui. Muito obrigado mesmo. Muita gentileza sua, tá? Agora vamos esperar o próximo vídeo. Eu vou tentar fazer um sabão aqui. Eu vou colocar, vou tentar dar um jeito de fazer um pouquinho desse sabão. Nem que seja fazer uma caneca mesmo, igual ela falou ali, tá bom? Um abração pra vocês e até o próximo. Um beijo pra todo mundo e que Deus cure com esse sabão, porque esse sabão é abençoado. Amém, amém. E eu agradeço em nome deles. Tá bom. Obrigado, dona Cida. Tchau, Chico. Tchau, Chico.